Ah, Varsa Mamãe É um monstro, é? Eu queria tanto beijar tua boca Esse é o Johnny Fez, mamãe É o Johnny Fez Mete a minha língua no teu sovaco Carrego Beijar teu olho Dá certo não, que tá cheio de ramela É uma chupada No teu dedo do pé Meu dedo do pé tá cheio de chulé Pega essa tua chapa e brincar Vem que eu te dou uma dentada, animal Dá um cheiro nesse teu peido Peido? Ei, meu bem Esse Johnny Fez tem cada coisa Vai, lá vai, seu frágil Pulsão fora do ar Ai, meu Deus Tchau? Tchau